Nós vamos ler a palavra, Romanos capítulo 12 Romanos 12 A partir do 12 Fiquemos em pé Regozijai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação Perseverai na oração Compartindo a necessidade dos santos Sede dados a hospitalidade Abençoai aos que vos perseguem Abençoai e não amaldiçoeis Regozijai-vos com os que se regozijam E chorai com os que choram Tende o mesmo pensamento uns para com os outros Não aspireis posição Mas identificai-vos com os humildes Não sejais sábios em seus próprios conceitos Querido Deus Nós estamos mais uma vez diante da tua palavra E pedimos ao Senhor Que possa vivificar esta palavra em cada coração Que tudo que nós dissermos aqui Seja para proveito Para crescimento Tua palavra nos ensina que Nós devemos crescer na graça E no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Para isso estamos aqui Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio Para manifestar o seu poder E falar conosco E agir em nosso meio Nós nos consagramos a ti nesta hora Estamos disponíveis para ouvir a tua voz Em nome do Senhor Jesus Cristo Que nós pedimos e te agradecemos Amém Assentai irmãos Nós temos falado sobre Romanos 12 Vocês têm acompanhado a sequência Do capítulo, do versículo 1º até o 12º? Então vamos revisar Nós vamos revisar um pouquinho Às vezes a gente repete Quem acompanha pela internet Todos os trabalhos Às vezes o pastor sempre está repetindo Mas é justamente Que não são todos que conseguem acompanhar todos Bom A carta aos Romanos O capítulo 12 Começa Do 12 Vai até o último capítulo de Romanos O apóstolo Paulo Colocando a doutrina em prática Então Capítulo 12 Em diante É a doutrina aplicada Vamos dizer É a teoria Sendo colocada em prática Porque nós podemos ter uma linda teoria Mas se nós não colocarmos em prática Para nada serve Jesus Ele compara O homem que Aquela pessoa que ouve a palavra E coloca em prática Ele compara com o homem Que edifica sua casa Na rocha Aquele que somente ouve a palavra Mas não coloca em prática É comparado Ao homem que constrói a casa Sobre a areia O que que O que que acontece É Deixa eu pegar essa Puxa essa câmera aqui pra mim João Que eu quero participação Aí Eu quero virar assim pra igreja Aí você senta lá Que você vai participar também Pode sentar lá Senta lá Deixa que eu arrumo aqui Fica tranquilo Fica em paz É isso Aí a gente sobe um pouquinho É Ao vivo mesmo né Ao vivo não Está sendo gravado né Mas eu quero participação Porque O que você entende Quem pode falar alguma coisa Sobre isso Não o irmão lá Que trabalha com isso E deixa ele por último Especialista Fica por último Mas O que que vocês entendem Aqui os quatro Aqui Uma Elisama Senta lá também As duas aqui Senta atrás Ele fica aí A câmera pega Todo mundo no lugar Só fica bonito Uma igreja de jovens Senta lá Raquel Alice Vai lá rapidinho Rapidinho Vocês são jovens Vocês tem Olha que Que coisa linda Vou até levantar a câmera Aqui Pera aí Levantar mais aqui Vê se vai ficar bom Pra pegar todo mundo Vou levantar a cabeça aí Raquel Isso O que que vocês entendem Agora eu quero a opinião De vocês Sobre Uma casa Construída na areia Quem quer participar O que que vocês acham Assim Fala forte Sem fundação Sem fundação O que que acontece Com uma casa Sem fundação Cai Cai A estrutura Não aguenta Quando Jesus fala Sobre casa Na rocha E casa Na areia Ele diz Quem ouve Minha palavra E Acabei de falar Pratica É colocar Aquela doutrina Que você Aprendeu Em prática Ele está falando Com quem é lá Do mundo Com quem está na fé Sim ou não? É com quem Que ele está falando Tá? Fala mais forte Os irmãos Aqueles que ouvem Ouvir a palavra Colocar em prática Então aprendemos Casa na rocha É aquela casa Que está Edificada Sobre uma fundação Essa fundação Está conectada Lá na rocha Tem alguma coisa Assim mais Que você Já leu Vocês que já leram Essa parábola Que é Eu já falei Sobre isso também Que vocês se lembram Assim Tem uma casa Na rocha Uma casa na areia E tem outras Coisas Que vão acontecer O que acontece Vem Vem a chuva Vem os ventos E combatem contra Só contra a casa Na areia Ou contra ambas As casas A rocha A que está na rocha Vai resistir Porque a firmeza Dela não está Na casa em si Está na sua Fundação Porque Ela foi Edificada Sobre uma fundação E Portanto Isso é muito importante A gente entender Quando Paulo está ensinando Aqui a teoria Aplicada na prática É que só assim É que nós Conseguimos Ter força Para vencer As tribulações Nos versículos Que nós lemos Principalmente o 12 Eu tenho me retido Bastante Sobre esse versículo Regozijai-vos Na esperança Sejam pacientes Na tribulação É colocando Em prática O que nós Aprendemos É que nós Vamos ter Condições De estar Alicerçados Na rocha De nada Adianta A gente ser Um bom ouvinte E não colocar Em prática Quem está Quem anotou Quem está anotando Esse estudo Aos romanos Se você Tem Do capítulo 12 Quem tem alguma coisa anotada Se tiver Já vamos aproveitar E colocar Como parte Desse resumo Do que nós já estudamos Nós já estudamos Do versículo 1 Até o 12 Já aprendemos Que o capítulo 12 É a doutrina Aplicada Na prática Aprendemos Que ele se subdivide Em quatro Níveis De relacionamento Então Se você não anotou Ainda Anota Romanos 12 Trata de Relacionamento Quem é que lembra Os níveis De relacionamento Primeiro Com Deus Os adultos Agora A classe dos adultos Segundo nível De relacionamento Não Tem um antes Tem um antes Que é mais Íntimo ainda Eu estou falando baixo Eu não estou entendendo Com nós mesmos Acertou Parabéns Estrelinha aí Para ela Terceiro nível De relacionamento Agora Falaram agora há pouco Com nossos irmãos E o quarto Com nossos inimigos Nós já falamos Sobre Relacionamento Com Deus Dentro desse Tópico Relacionamento Com Deus Eu já repeti Várias vezes Eu vou Ó os irmãos Bom os irmãos De Curitiba Não sabem Porque eles Não estão assistindo Então amanhã Eu vou fazer de novo Então vocês anotam Que amanhã Lá em Curitiba Nós vamos repetir Essa revisão Dentro do Relacionamento Com Deus Que Compreende Quais versículos Eu falei Pergunta de prova É bom assim A gente começa A anotar mais Não Um e dois Relacionamento Com Deus Ele tem dois Temas que nós Falamos Corpo E mente Mas aí Para cada um Desses Tem uma palavra Que segue Corpos Consagrados Consagrados E mentes Quem assistiu Falar sobre Morfê A palavra grega Que é Forma Molde Forma É a mesma raiz Da palavra Conformado E transformado Então corpos Consagrados Sacrifício vivo No altar Lembra 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 que nós Falamos Sobre A coerência Entre a teoria E a prática Nossos olhos Nossa boca Nossas mãos Nossos pés Consagrados A Deus Por isso Por isso Você Não vai Fixar Os seus olhos Em algo Que ofende A Deus Você não vai É Tocar Suas mãos Em algo Que ofende A Deus É todo Seu corpo Todo O corpo Passa um papel Para mim Que vazou A tinta Eu vou me sujando Tudo Todo Seu corpo Consagrado A Deus Isso Vai fazer Também A sua mente Ser Transformada Pela renovação Do entendimento Não é o crente Que se adapta A forma Do mundo Mas ele tem Uma forma Ele tem Um padrão Que é o padrão De Deus Através Da palavra Por isso Você lê a Bíblia Para você Se ajustar A esse padrão De Deus Aí Nós falamos Vamos Vamos Para o próximo Revisando O próximo Tópico Dos versículos 3 ao 8 Ele fala Do relacionamento Com Nós Mesmos Dentro 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 desse Tópico Quem tem Alguma Anotação Alguma coisa Que nós Falamos Vocês não estão Anotando Sabe por que Gente Quem anota Lembra Porque se eu Conforme eu for Falando Os tópicos Vocês vão Lembrando Não é assim A hora que eu Falar Você vai Lembrar Autoimagem Lembrou Uma correta Percepção A respeito De si Mesmo Não pensar De si Mesmo Além E nem A quem Complexo De Inferioridade E Superioridade São dois Perigos Na igreja É Compreender Os seus Dons Espirituais Falamos Disso Hoje É tarde Revisamos Um pouquinho Disso Hoje É tarde Isso Tudo está Dentro Do tópico De relacionamento Com nós Mesmos Não queira Tomar O lugar Do outro Somos Diferentes Precisamos Um do outro Ainda Dentro Desse Tópico Nós falamos Sobre Dons E os Versículos A partir Dos seis Até o oito Paulo vai dar Uma lista De dons Falamos Sobre Esses Dons Dom De profecia Nós Explicamos Que o dom De profecia Jamais Pode ir Contra a palavra Ele tem Que caminhar Junto Com A palavra E que Cabe A igreja Independente De quem Esteja Ministrando De quem Esteja Pregando Não importa Se é Um jovem Pregador Ou se é Um pregador Já Com grande Experiência E muito Tempo No campo Missionário No campo Do ensino Cabe A igreja O dever De estar Com sua Bíblia Aberta Anotando Olhando Conferindo Como Os Crentes Em Bérea Que conferiam Tudo Que Paulo Estava Falando Nós Estamos Falando Do apóstolo Gentios Não é Qualquer Neófito Estamos Falando De Paulo E Quando Paulo Chega Em Bérea Os Bereanos Ouvem O evangelho Ser Pregado E Eles Vão Conferir Se O que Paulo Estava Falando Conferia Batia Com as Escrituras Por isso Lucas Ao Escrever Esse Fato Ele Diz Que Os Bereanos Eram Mais Nobres Do que Os De Porque Eles Iam Conferir Então Cabe A Igreja Por isso Que a Gente Faz Essas Como Aqui Tem Algum Maior Parte Jovem Somos 90% Jovens Ou 100% 100% O irmão Gritou Convicto Lá Trás 100% Jovens Então Jovens Mais Experientes Não Elias Mais Experientes A Gente Faz Isso Para Que Para Você Fixar A A Gente Aprender Realmente Descer Para o Coração Falamos Sobre Ministério O dom De Ministério Quem Lembra O que Significa Vem Do grego Diakonia Que Significa Ministério É Ministério É Isso Ministério É Serviço Então O dom De Serviço Aprendemos Que ele Não se Restringe Apenas Aos Diáconos Ou A quem Está Na Frente Mas Ele É Um dom Que Pode Estar Em todos Em qualquer Pessoa Na igreja Jesus Foi Servo O Dom Seguinte O dom De Ensino Aquele Que Tem o Dom De Ensino Ele Tem Que Ter Dedicação No Ensino Ele Gosta De Aprender Ele Vai Cavar Mais Fundo Para Trazer O Ensinamento A Igreja Vimos O Dom Da Exortação Agora Vocês Não Podem Errar Essa Porque Essa Eu Já Falei Várias Vezes O que É Exortar Glória a Deus Animar Isso Você Você Falasse Corrigir Bater Repreender Aí Ficava Feio Não Isso Era O que A Gente Pensava Que Era Mas Quando Você Vai No Dicionário Exortar É Encorajar Animar E Nós Estar Ao Lado Para Encorajar Ele Cuida De Pessoas Quem Tem Esse Dom Tem A Facilidade De Cuidar De Pessoas Você Ver Alguém Desanimado Ele Vai Estar Junto Para Encorajar Aí Vimos O dom Da Contribuição Com Liberalidade A Pessoa Que Ama Mais A Deus Do Que O Dinheiro Ama Mais A Obra De Deus Do Que O Dinheiro Ela Não Está Buscando Aqui Tesouro Cidade Permanente Mas Ela Busca A Cidade Celestial Vimos O Dom De Governo Que É O Mesmo Que Liderança Liderança É Diferente De Função De Cargo São Situações Diferente Cargo É Instituído Por Homens Liderança É Um Dom O Líder Exerce Influência Para o Bem Ou Para o Mal Misericórdia É O Dom Para Discernir As Necessidades Do Outro E Se Proporem Ajudar Bem Aventurados Os Misericordiosos Porque Eles Alcançarão Misericórdia Todos Os Dons Eles Devem Ser Colocados A Serviço Do Corpo De Cristo Falamos Hoje A Tarde Sobre Isso Relembramos E Aí Então O Próximo Item É Relacionamento Com Nossos Irmãos E O Apóstolo Paulo Vai Tratar Desse Assunto Até Do Nove Até O Treze E Depois Do Catorze Em Diante Ele Vai Começar A Dar Um Enfoque Maior Para O Relacionamento Com Nossos Inimigos E Nós Estamos Nesse Momento Parados Aqui Relacionamento Com Nossos Irmãos Falamos Sobre Amor Sem Hipocrisia Quem Lembra Sentido Significado Da Hipocrisia Atuar É o Ator Ele Imita Uma Coisa Que Ele Não É O Oposto Da Sinceridade Eu Já falei A palavra O Oposto Da Hipocrisia Sinceridade Muito Bom Eu Dei um Exemplo De Sinceridade Quem Lembra Sentido Significado De Sinceridade Tá na Ponta Da Língua Cera Lembrou Vaso Sem Cera Sincero E Muito Bem O que Mais Que a Gente Pode Recapitular Aqui Rapidamente Falamos Sobre O Versículo Dez Amigavelmente Afeiçoados Uns aos Outros Preferindo Vos Em honra Uns Aos Outros Esse Sentimento De Amor Familiar No grego Filadelfia É o mesmo Sentimento Que você tem Por ser Irmão Da Carne O mesmo Amor Que você tem Pela sua Família É desse Amor Que Paulo Está falando Um amor Muito Profundo Preferir Em honra Dar a preferência Abrir mão De si Mesmo Em detrimento Da necessidade Do outro E aí Chegamos ao Versículo 12 Que é Tem três Verbos Eu quero Que vocês Me ajudem Nesses Verbos Não necessário Não é verbo São três Palavras A primeira Esperança Segunda Paciência Deixa os outros Responderem um pouquinho Agora Terceira Perseverança A esperança Ela deve Produzir em nós Regozijo Qual é a esperança Do crente A esperança Do crente Esperança É aquilo Que você espera Quantos Esperam Passar de ano Os jovens Que estão Estudando Oxi Só duas Três Vai João Você não está esperando Passar não Já reprovou Já reprovou A gente tem que esperar Se a gente nem tem esperança A coisa está feita Então Aí você espera É uma esperança Se está difícil Se está fácil Não é essa a questão Você espera Você espera Uma promoção Você espera Conseguir um emprego melhor Você espera Conseguir uma casa melhor Você espera Conseguir um carro melhor É algo que ainda Não chegou para você Mas você acredita Que vai conseguir Aos trancos e barrancos Agora Para o crente Há uma esperança Qual é Essa esperança Vida eterna Essa esperança De saber Que você Viverá para sempre É o que deve trazer O regozijo O que é regozijo? Não fala Rebeca Pode falar gente Participa aí Me ajuda Eu quero que vocês Me ajudem a pregar hoje Estou cansado da viagem Eu preciso da igreja Me ajudar a pregar O pastor Sai da igreja Pregar para ele Regozijo Alegria Alegria A esperança Da vida eterna Produz em nós Alegria Independente Da circunstância Que você esteja passando Você é alegre Você regozija Por quê? Porque você sabe Que algo muito maior Está te esperando Que é a vida eterna A cidade celestial A cidade de ouro Aonde nossos pés Pisarão ruas de ouro Deus dá tanto valor Para o ouro Que nós vamos pisar No ouro Lá do outro lado O que ele mais valoriza É a sua palavra Ele desata isso Ao seu coração Não te afaste Do livro Desta lei O próximo Então Falamos Do regozijo Peraí Perdi o texto Paciência Na tribulação O que é tribulação? Um exemplo De tribulação Em qualquer área Da vida Não Tribulação 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 Uma luta Sinônimo Sofrimento Doença No geral Você foi esperto Coisas ruins no geral Pronto Resolvi Todas as questões Estão respondidas É isso aí De fato Você tem razão Ela deu Um exemplo específico Uma doença Pode ser Uma luta Um problema Financeiro Um problema Familiar E quantos de nós Não temos Problemas Familiares Coisas ruins No geral Pronto Essa responde A questão Então Resumidamente É isso E Paulo Está dizendo Olha Quando você estiver Passando pela tribulação Seja paciente Quando ele diz Para ser paciente Eu entendo Assim Por que que eu tenho Que ser paciente Eu Quando eu penso Na palavra paciente Eu imagino o que O que você imagina Pode falar Não Paciente Falei paciente O que você lembrou Esperar Não Tem outra coisa aí Que é mais óbvia Médico Hospital Consulta Você fica ali esperando É um paciente Você está Tem que ter paciência Mas você vai ser atendido Você vai passar Pelo procedimento E vai Embora A tribulação Ela é assim também Você Às vezes tem que esperar Bastante Ela vem E às vezes Ela fica um tempão Mas ela passa Então quando ele diz Sejam pacientes Na tribulação É o mesmo que dizer Olha gente Independente Das coisas ruins No geral Que aconteça Na sua vida Ela vai passar Problema com a família Vai passar Às vezes vai levar Quase a vida inteira Mas vai passar Problema financeiro Vai passar Só você continuar trabalhando Desanima não Continue lutando O problema passa A saúde Vai passar também De um jeito ou de outro Ainda a doença Vai passar De um jeito ou de outro Porque nós temos Uma promessa De cura divina De libertação Da doença Mas se você Não for curado E essa for a maneira De Deus te levar Para casa Passou também Então de um jeito Ou de outro Ele está dizendo Olha Tudo que é de ruim Coisas ruins No geral Na definição Do irmão João Aqui Vai passar Não se preocupe Sejam pacientes Porque vai Passar E aí então Ele vem com a palavra Perseverança Perseverança Na oração Então você vê Que é uma perseverança Específica O que é perseverança Os jovens estudiosos Não desistir Não desistir É persistir Não desistir Continuidade Alguém perseverante É alguém que não Desanima E ele está sendo Específico E dizendo Sejam perseverantes Na oração Nós citamos Ontem ali Em Juquiá Mas não foi Transmitido Obviamente você Não assistiu Deixa eu ver Se eu acho Aqui Se não me engano É Lucas 18 Isso Lucas 18 Eu quero que Já que os jovens Estão participando Vocês topam o desafio? Um Cada um Lê um versículo Nós vamos ler Do 1 Até o 8 Vocês estão em 6 Então sobra os dois Últimos aqui Um por Moelias E um por Maquela Jovens aí também Começa aqui Pela Rebeca E vai assim Vai até ele Você topa? Não? Então tá Então começa aqui Vai pro João Depois ele exama Vamos lá Rebeca Versículo Capítulo 18 Versículo 1 João Ah Dizendo Havia numa cidade Um certo juiz Que nem Que nem a Deus temia Nem respeitava Nem respeitava o homem Ele exama Próximo Raquel Versículo 5 18 18 5 Tá fácil aí? Toma o Elias Leu 5 Enquanto ela acha Daí ela vai ler o 6 Todavia como essa viúva Que molesta Ele fazer justiça Para que Enfim não volte A mente O corpo Inportune Raquel 6 E disse o Senhor O homem O que diz Que não Enche o seu juiz É uma queira Que é Leu 7 Eu vos digo Que ele os vingará Rapidamente Quando porém Vier o filho do homem Porventura Achar a fé Na terra É tão Bonito esse quadro Do juiz Inico Essa viúva Para você Para você Entender as parábolas Às vezes a gente tem que viajar um pouquinho Entender a cultura É o contexto em que Foi falada essa parábola Quando se fala Quando se fala na Bíblia Isso Era honroso Era honroso E desejável Para toda mulher Ter um filho homem Por que? No momento em que No momento em que o marido Viesse a morrer E era muito comum Ter uma vida Uma expectativa de vida baixa Principalmente em que o marido Principalmente em épocas de guerra Então os homens morriam na batalha E aí O que acontecia É que essa mulher Se ela não tivesse um filho Homem Ela passaria necessidade Então se ela tinha um filho homem adulto Esse filho era obrigação dele Cuidar da mãe Viúva Sustentá-la O que acontece Então Jesus dá um exemplo De uma mulher viúva Então quer dizer Ela perdeu o sustento Ela não podia trabalhar fora E aí O que acontecia É que era comum Os tribunais Se encherem de viúvas Ou sendo elas Buscando o seu direito Ou Os cobradores Por exemplo Digamos que o marido Deixou uma grande dívida E não pagou E morreu Essa dívida seria transferida Para ela Os credores viriam Para tentar Ou vendê-la como escrava Ou tomar as suas posses Porque primeiro Tomariam as posses E se as posses Não fossem Suficientes Para pagar a dívida Então A pessoa era vendida Como escrava Então o que acontecia É que os credores Uma vez Vindo pleitear Juridicamente Essa dívida Ia-se resolver Isso no tribunal Ou Esta viúva Ia buscar O seu direito Talvez contra um filho Contra alguém Que não estivesse Cuidando dela Ou alguém Que estivesse Querendo Abusar Do fato Dela ser viúva Entende? E começar A Fogiu a palavra Agora Usar De má fé Então Era comum Os tribunais Haviam muitas Causas Envolvendo Viúvas Ou A viúva Sendo O requerente Ou sendo A requerida Então Jesus está Trazendo uma coisa Que era comum Nos seus dias E Nessa parábola Essa viúva Chegou Para o juiz Diz Olha Julga A minha causa Vinga Me Do meu Adversário O juiz No primeiro Momento Não Não vou Resolver Isso aí Não vou Mexer Com isso Mas o que Acontece É que Essa viúva Ela Começa A insistir Vou deixar Aqui embaixo Obrigado Ela vai Insistindo Ela vai Importunando Esse juiz O que Que o juiz Diz Eu vou Julgar logo Isso aqui É Eu não Temo a Deus Nem respeito Os homens Mas essa Viúva Está me Incomodando Não aguento Mais ver Essa mulher Me incomodar Vou resolver Logo Esse problema Para largar Do meu Pé É Ele fala De uma outra Parábola Irmãos Vamos ver Se eu acho Aqui rapidinho Que é muito Parecida Com essa Lucas 11 É Lucas também Ambas vão ter A mesma Aplicação São situações Diferentes Mas com Uma mesma Aplicação Lucas 11 5 Em diante Ele lhes disse Qual de vós Terá um amigo E for procurá-lo A meia noite Ele disse Era amigo Me empresta Três pães Pois um Meu Um amigo meu Chegou a mim De viagem E eu não tenho Nada Para pôr Diante dele E lá de dentro Aquele amigo Responder E disser Não me importunes A porta já está Fechada Os meus filhos Já estão Na cama Comigo Eu não posso Levantar Para te dar Vai dormir Não vou levantar Para te atender Eu digo-vos Que ainda que ele Não se levante Para lhes dar Por ser Seu amigo Todavia Por causa Da sua Importunação Ele se levantará E lhe dará Quantos pães Precisar E eu vos digo Pedi e dar-se-vos-á Buscai e encontrareis Batei e abrir-se-vos-á Nessas duas parábolas Jesus está ensinando Uma lição tremenda Sobre perseverança Na oração Paulo diz aqui Romanos 12 Nós lemos no versículo 12 Perseverai Na oração Insista Na oração Falamos disso Essa semana Há situações Que você Parece que você Acaba de orar E quase que instantaneamente O problema já foi resolvido Isso pode acontecer E é tão maravilhoso Quando isso acontece Mas há situações Que você vai ter que orar Dias Semanas Meses Até anos Eu conheço Caso de 20 anos De oração Por uma causa E a resposta Veio Vocês estão entendendo? Então o que Jesus está dizendo Olha Continue insistindo Se aquele juiz Um homem iníquo Por causa da insistência Da viúva Ele vai Atender o seu pedido Se aquele amigo Por causa da insistência Do seu amigo De madrugada Ele vai Atender Para se livrar Logo do amigo E poder voltar a dormir Quanto mais Quanto mais Deus Que é amoroso Que deseja Dar a nós O melhor Precisa entender isso Porque A gente Muitos tem a imagem De Deus Como um Deus Que está o tempo todo Vigiando você Para te Matar Para te fulminar Para te lançar No inferno E na verdade Deus é um Deus De justiça Sim Mas Ele é um Deus De amor Ele amou tanto A nós Deus amou O mundo De tal maneira Que deu Seu filho unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Então Deus está Desejando Te abençoar Ele deseja Te encher Te revestir Do Espírito Santo Ele deseja Te abençoar Com as mais ricas Bençãos celestiais Se a viúva Importunando o juiz Atingiu Conseguiu Aquilo que pedia O amigo Importunando O amigo Insistindo Conseguiu O que precisava Quanto mais A igreja Quanto mais O crente Que permanece Que persevera Na oração Diante Do Todo Poderoso Vocês entenderam? Então não desista Não desista De orar Por aquele parente Que está Afastado Não desista De orar Pela cura Pela libertação Você vai Ver a mão De Deus Movendo A seu favor Perseverai Na oração E o versículo 13 Fechando Essa parte De relacionamento Com nossos irmãos Compartilhar A necessidade Dos santos Isso fala Sobre generosidade Há muito Egoísmo Nesse mundo Pós-moderno Em que cada um Está preocupado Com seu próprio Sucesso Com seu próprio Crescimento Com a sua Própria Barriga Seu próprio Estômago Mas Paulo Vem e diz Olha Veja Se seu irmão Não está passando Necessidade Compartilha Com ele Compartilha Com ele Isso Isso se trata De irmão Seja Hospitaleiro Seja Dado A hospitalidade Trate Bem O visitante Na sua Casa Trate Bem Aquele Que te Visita Que adentra Ao seu Lar Seja Generoso Esse é o Tratamento Que temos Com nossos Irmãos Jesus Resumiu Tudo isso Dizendo Ama O próximo Como a Ti mesmo Se você Amar o próximo Do jeito que você Ama a si mesmo Então Você estará Cumprindo a palavra Nós vamos Concluindo Essa parte Eu espero que vocês tenham anotado E depois eu vou fazer pergunta de novo Depois eu vou fazer a pergunta de novo Hein Se eu voltar lá nos primeiros de novo Você vai ver como fica mais fácil Depois que você anota Você fica mais fácil De fixar E aí uma vez que você anotou Fixou na sua mente Aí agora você coloca isso em prática Coloca em prática E você verá a mão de Deus agindo na sua vida Você vai ver como é maravilhoso ser um cristão Nós vamos orar Tem pedido de oração Elvira E Elga Elga Elvira E Elga Nós vamos orar Agora na oração final E também agradecer a Deus Por esse Momento que tivemos Querido Deus Aqui chegamos pela fé Aqui estão esses pedidos de oração O Senhor conhece a necessidade Nós colocamos diante do Senhor Nesta hora Que o Senhor Conceda o desejo De cada coração Que o Senhor Cura o enfermo Liberta o oprimido Pai Salva os pecadores Aqueles que estão afastados do caminho Possam sentir-se Impelidos pelo Espírito Santo A retomar a sua caminhada E ser uma bênção no reino de Deus Pai bendito Esta igreja Usa esta congregação Para alcançar almas Para ser de fato Uma bênção na vida De todos os que Se aproximam de nós Que nós possamos ser luz Para esse mundo Que está envolto em trevas Pai bendito Nós te glorificamos nesta hora Nós te louvamos Por tudo que o Senhor Já tem feito por nós E nós encerramos esse culto Esses bons momentos De confraternização Em torno de tua palavra Nós encerramos Pedindo que o Senhor Nos leve de regresso Aos nossos lares Livrando e guardando De todo o mal e perigo No caminho Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Amém